Escuta Nós que viemos do mundo sabemos bem o jeito que ele faz Tira o teu foco de Deus pra te levar até Satanás Se liga, antes também eu tava cego E vivi num mundo de terror, caramba Mas eu larguei esse mundo Porque Jesus foi quem me libertou Foi por isso que aconteceu Foi por isso que aconteceu Hoje eu ganho Ao mais pra Deus hoje eu vivo Para o meu Deus hoje eu falo Do amor de Deus hoje eu busco Somente a Deus hoje eu ganho Ao mais pra Deus hoje eu falo Do amor de Deus hoje eu vivo Para o meu Deus hoje eu busco Somente a Deus hoje eu busco Somente a Deus Somente a Deus Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte nada temerei Quem me garante a vitória é o senhor dos senhores e rei dos reis Ele é a estrela da manhã Raiz de Davi, leão de Judá Mesmo dentro da fornalha Clame que ele vem te salvar Foi por isso que aconteceu 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 Hoje eu ganho Ao mais pra Deus hoje eu falo Do amor de Deus hoje eu vivo Para o meu Deus hoje eu busco Somente a Deus hoje eu ganho Ao mais pra Deus hoje eu vivo Para o meu Deus hoje eu falo Do amor de Deus hoje eu busco Somente a Deus Só com ele varão, só vitória, tamo junto Nós viemos do mundo poluído, sujo e mundo encardido Mas fomos purificado, lavado e remido com sangue de Cristo Abandonamos o pecado, largamos o passeado, andamos em santidade Buscando cada vez mais, adorando, Pai, Espírito e Verdade em nós Temos que estar aliançado pra não e abrir sem subir o monte Deus ele é impressionante, o maior e melhor reciclador de homens Deus ele é impressionante, o maior e melhor reciclador de homens Vem! Deus ele é impressionante, o maior e melhor reciclador de homens No mundo éramos escravos, servos do diabo ferido e iludido Mas conhecemos a verdade, fomos libertos, cheios do Espírito Vinhemos para proclamar e anunciar um objetivo Que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Foi por isso que aconteceu, 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 hoje eu falo Pelo amor de Deus, hoje eu busco Somente a Deus, hoje eu vivo Para o meu Deus, hoje eu amo Somente a Deus, foi por isso Que aconteceu, 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 hoje eu falo Pelo amor de Deus, hoje eu ganho Almas pra Deus, hoje eu vivo E para o meu Deus hoje eu busco somente a Deus No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10 Lá está registrado que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido